As auditorias externas foram realizadas em todos os tribunais regionais eleitorais que organizaram as eleições municipais de 2020. Através dessas ações foram feitos os relatórios. O processo é seguro, ele é auditável, até por conta da auditoria que foi feita e que foi íntegro o resultado das eleições, considerando que não houve violação de qualquer informação. Em Caxias, seis dessas auditorias foram feitas antes, durante e após as eleições com a presença de representantes de partidos, coligações, Ministério Público e OAB. O resultado do somatório de todos os boletins de urnas, de todos os candidatos que disputaram o pleito de Caxias e de todo o Brasil, corresponde exatamente ao resultado constante no órgão oficial de divulgação de resultado que é o TSE. As auditorias foram acompanhadas por um juiz eleitoral que preside as comissões compostas pelos servidores dos TREs. A consulta a todos os relatórios, inclusive o de Caxias, pode ser feita na página do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Uma das vantagens dessas auditorias, segundo o TSE, é fazer com que até mesmo aqueles que não têm nenhum conhecimento técnico em tecnologia, compreendam de forma clara esses relatórios que tratam, inclusive, sobre o funcionamento e a segurança das urnas eletrônicas. Em 2008, a segurança das urnas eletrônicas foi o assunto que gerou polêmica no município e que fez a Polícia Federal ser acionada para investigar sobre a possibilidade de fraude, ou seja, desvio de votos por meio dos equipamentos. A Polícia Federal passou um tempo fazendo todos aqueles procedimentos de auditoria, de fiscalização, de perícia nas urnas eletrônicas e o resultado era o esperado, que não houve, que não há como se fraudar a urna eletrônica, como foi o resultado da perícia da Polícia Federal em 2008.